A primeira providência amanhã será a divulgação do rito que eu combinei e a vontade do presidente Lewandowski e que nós combinamos é que seja o mesmo rito de 1992, para não criar nenhuma novidade, nenhuma mudança e evitando assim possibilidade de judicialização. E a primeira reunião da comissão especial do impeachment, comissão processante, a gente vai definir exatamente amanhã com o presidente Lewandowski acredito que vai ser somente na próxima semana, porque os senadores já estão viajando e há um cansaço visível em todos os senadores e por isso essa semana vai ser apenas uma semana de organização, de definição do rito e de definição do calendário.